Quem é mais carinhoso? Quem é mais teimoso? Quem é mais artista? Quem mexe mais tempo no celular? Quem tem menos paciência? Quem dança melhor? Quem é mais cara de pau? Quem desenha melhor? Quem não gosta de tomar banho? Mentira, eu tomo banho todo dia Quem é mais comilão? Quem dorme mais? Quem mais gosta de sair? Os dois Quem tem mais medo? Quem passa mais perfume? Toma banho Toma banho de perfume, gente Quem peida mais? Quem? Não? Quem peida mais é você mesmo? Ai Quem chora mais? Vou atacar você também Deus não chora ou não? Ai não chora Quem faz comida melhor? Ah, então tem que ser amanhã E aí Quem? Quem é mais Quem? Quem?